Olimpíadas Olimpíadas Vem, vem, então vem Pro meu Rio de Janeiro Vibrar, gritar ouro Com o Brasil inteiro E a paixão dos brasileiros Que enlouquece o mundo inteiro Brasil Teremos alvos internacionais A moda cultuísta no Brasil MCG vai pras passarelas Olimpíadas 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 Vem, vem, então vem Pro meu Rio de Janeiro Vibrar, gritar ouro Com o Brasil inteiro Olimpíadas 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 Olimpíadas, vamos celebrar, gritaram pra toda a galera, vamos sediar as Olimpíadas. Olimpíadas, vamos ver.